Conferência da imprensa com o Jaime Farid, depois da segunda ronda aqui no Portugal para 125. E que segunda ronda, Jaime? Foi por pouco, uma grande batalha. O que é que achas que te faltou para seguir em frente? Faltou experiência e mais uns jogos destes nas pernas. Se calhar tem a ver com a experiência, mas não deixo de estar bastante satisfeito. Acho que fiz um bom papel, estive ali desde o início ao fim a dar uma melhor. E as coisas hoje estavam difíceis, mas pronto, estive agarrado, estive a dar uma melhor e faltou isso. Um bocadinho ali, um bocadinho, um ou outro pormenor. Nos momentos de mais aperto, com mais jogos destes, se calhar já sei onde é que vou servir. Não vou tanto com instinto e com emoção. Também lá está, nunca tive tantos jogos com este público. E também vejo um bocadinho, às vezes, para o bem e para o mal. Mas acho que reagi bem. Este torneio foi um torneio que superei-me a jogar bem estes momentos. E mais um jogo positivo que não queria pormenor desta vez. Foi especial, de facto, com o ambiente. Até o Pierre aqui disse que é daqueles encontros. Porque ele ainda joga para estes encontros e ele já jogou muitos e importantes. O que é que tu sentiste? Foi daqueles mais especiais que já jogaste, se calhar? Sim, sem dúvida. Contra um jogador especial, que faz coisas especiais. E eu pedi para guardar para o próximo, só no próximo torneio, não guardou. Fez algumas coisas especiais. E acho que este é o tipo de jogos que me quero jogar. E para isso, tenho que continuar a este nível. Com esta ambição, esta motivação. Para me ter um nível em que estes jogos são uma coisa mais regular. E esperar ganhar mais jogos deste tipo. Para mim pareceu-me, sobretudo no primeiro e no segundo set, que ele não subiu assim tanto à rede, como se calhar seria esperado. Depois do set, a pessoa que subiu mais, o vento também baixou. Ficar-se um pouquinho com alguma coisa que aconteceu durante o jogo, que era do lado dele, que era do teu? Sim, acho que a grande preferência foi aquele que começou também a servir melhor. Acho que meteu mais serviços dentro, nos bons spots. Sobre jogar também com o vento mais tarde, veio muito experiente. e eu reparei que ele subiu mais à rede também porque criou mais. Serviu melhor, apareceu mais na rede. Safou muitos volleys apertados, que qualquer outro jogador podia ter falhado. E acho que isso, pronto, também é um jogo dele e ele faz isso há anos. E pronto, ele aguentou-se muito bem nesses volleys, que ali se calhar se tivesse falhado um ao outro, dava-me um bocadinho mais de ânimo. Mas pronto, ele aguentou-se bem. Já tivesse tido tantas pessoas a gritar o teu ao mesmo tempo? Não. Não, se calhar não. Acho que não. Talvez estará no quarto amado da escola, em que vou em primeiro, mas não. Acho que não. E esse carinho, de certa forma, também? Uma segunda casa, talvez? A tua família, pelo que sei, vivem por cá. Estavam ali todos, muita gente a apostar por ti. Um encontro, discutido até o último momento, só e nos últimos instantes, é que é o ferramenta, a diferença definitiva. Isso ajuda-te a sair daqui com a cabeça erguida, porque teres lutado igual para igual como este ao recorrente ao longo de quase três anos? Claro. Acho que é um encontro especial. E é por isto que eu quero jogar, quero voltar aqui, como é óbvio, e fazer ainda melhor do que fiz este ano. Ele não. Este encontro é um encontro em que não me aconteceu muitas vezes, como eu disse, e acho que até reagi bem em vários momentos. Mas lá está. É estes jogos que eu quero jogar e quero estar mais rotinado neste nível. Para isso, já começar no próximo torneio, que vai ser em princípio fora de Portugal. mas é isto que eu quero e levo muito ânimo para estes dias de descanso e próximos dias de treino. Muita vontade. Sou jovem, o corpo vai se aguentar, vai dar tudo e é o que for. O Henrique, há pouca interesse aqui, já nos deu um pouco um spoiler. Sei que vêm aí alguns dias de descanso. Depois ele falou antes de irem jogar pela primeira vez, deixávamos a jogar fora. Fala-me um pouco sobre isso. Como é que estás a ver isto? Já está, temos vindo a falar disto para as barreiras. Esta vai ser mais uma. Sei que para já puxares um torneio, ele está no outro. Mas como é que vês essa primeira possibilidade de ir lá fora jogar um torneio de um nível acima? Com um pequeno entusiasmo, respeto a tias? Mais uma experiência diferente, ir para fora para jogar Challenger. Não se sabe como é que vai ser, porque como disseste bem, ficou ali um pequeno azar que ele entrou numa semana e eu entrei noutra. Para isso, vamos ver, eu estou metido em Praga, ele está em Augsburgo. Mais uma experiência, é pena não jogar pares com ele, mas esperemos jogar estes torneios, vamos ver com a equipa técnica qual é a tática que vamos adotar. Mas quero, lá está, quero agora aproveitar estes dias, se bem que por mim era já ir a full para baixo uma semana, mas é também o calor do momento e agora quero aproveitar para descansar e quando voltar, voltar com as ganas todas, como dizem os espanhóis, e aproveitar os Challengers, que é também nesses momentos que dá para um jogador se mandar mais para cima se esta semana correr bem. e sim, tenho nível para ganhar jogos desse nível, agora é uma questão também de estar como estive nesta semana, na semana anterior, apesar de ter perdido, sentia-me bem, como disse, e vamos com tudo, eu e o Henrique, exatamente, para voltar com o melhor ranking e depois jogar mais terminais destes, ter mais jogos destes. Estás praticamente às portas dos top 500, é quase mudada adquirida, mais semana, menos semana, vai acabar para acontecer. O que é que te move nesta altura e para os próximos meses? O que é que ambicionas a alcançar? Ambiciona alcançar o top 500, como disseste Ivan, mudada adquirida, sim, é um pouco, se bem que tenho pontos a defender mais à frente no ano, mas a jogar assim penso que consigo meter no entretanto, mais semana, menos semana, mas estou muito focado neste momento na maneira como abordo os treinos, na maneira como comunico com os treinadores, como aproveito para evoluir cada dia dentro e fora do campo, e tornar um jogador e uma pessoa mais consciente do que quero, que é isto, jogar este jogo, como disseste bem, e subir o nível, melhorar a direita, o serviço está muito melhor, ficar mais forte fisicamente, mas pronto, estou a evoluir, seja a passos curtos ou compridos, vamos continuar a evoluir e tem que ser com muita ambição e motivação, para jogar este esporte a um bom nível, temos que dar muito nós. Desculpa, se calhar vou voltar um bocadinho atrás, mas lembro-me agora não queria deixar escapar a pergunta, porque acho que os jogadores contra um bom jogador, um grande ambiente, muito é privado, são precisas de muitas soluções na hora, é o contexto perfeito. Agora o coaching é permitido, portanto tendo dividido um encontro desde tão intenso, o que é que achas que ganhas com isso, e o que é importante é em relação a outros encontros, em que apesar de não teres desfrontados jogadores como este, o que é que achas que há mais a ganhar, especificamente para ti, por poderes agora ter algum feedback, no fundo? Sim, nos challenges é permitido, nos futures infelizmente não é, não sei porque, mas acho que para mim é fantástico, sobretudo, ter um age top 60 na bancada, com muita vontade de puxar por mim, e de, se fosse preciso, ele estava lá dentro do campo para ganhar o jogo, não, é muito gratificante, e acho que é muito bom para mim, eu sobretudo, eu gosto de interagir com os treinadores e estar ali, sentir o momento, e acho que o Rui ajudou-me imenso esta semana, como qualquer treinador ajuda-me todas as semanas, mas acho que é muito importante, porque, sobretudo, estes jogos mais emocionais, ele conseguia me guiar ao longo do jogo, o Jaime faz isto e aquilo, agora tem-te mais tranquilo, agora é para carregar, agora, e acho que, eu e o Rui jogámos meio jogo, não ganhámos, mas ganhámos outros três, e pronto, o que seja o próximo treinador, por isso me será a Neuza, também vamos ganhar mais jogos, foi bom. Pô, tchau, tchau. Tchau. Obrigada.